A Bárbara, participante do BBB, reclamou de emojis negativos no queridômetro. Vou ficar ligada, ela disse. E olha aí, por conta dos emojis, já estão começando a rolar os burburinhos ali dentro. Eu ganhei vômito, exclamou a gaúcha BBB22 na Globo. Já está dando o que falar. Bárbara Rec se surpreendeu ao ver que recebeu emoji negativo de outro participante. Luciano Estevam disse que o emoji tem a ver com uma gíria carioca. E Bruna disse o mesmo. É tipo assim, está enjoada, hein? Paulo André também tentou tranquilizar a colega. Abre aspas, está enjoada, hein? Está bonita, está tirando onda, está enjoada. Explicou o atleta. Na cozinha, porém, Bárbara demonstrou não estar convencida das explicações dos colegas. Eu levei um vômito e uma bomba, está bom para ti? Perguntou ela. Maria, então, contou que deu emoji de vômito para Douglas Silva e para Paulo André. No sentido da tal gíria carioca. A atriz também disse que deu emoji de planta para Pedro Scooby. Será que a ex-mulher de Pedro Scooby está assistindo direto de Portugal? Entendi, mas tipo assim, você sabe dessa gíria e falou para eles, né? Eles entendem. Mas ninguém veio e me falou, entendeu? Disse Bárbara. Uma hora talvez falem ou não, respondeu Maria. Está tudo acontecendo no Big Brother Brasil e você está acompanhando? Deixe aí nos comentários, se inscreva no canal. E olha, quem é o favorito para vencer a edição do reality show? Segundo pesquisa do UOL, nós vamos acompanhar, ver o resultado parcial. Em primeiro lugar, com 23,42% dos votos, num total de 6.200 votos, Tiago Abravanel. Mas ali na cola está o Vinícius com 21,46. Agora, a pessoa mais odiada já dessa edição é com 70%, mais de 70%, Nayara Azevedo. Por que será? Deixe aí nos comentários por que Nayara Azevedo é a pessoa mais odiada desta edição. Acompanhe aqui no canal.